Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! Está começando mais um programa sem alambrado, onde a arte diz o indizível, exprime o exprimível, traduz o intraduzível. Frase de Leonardo da Vinci, um dos grandes artistas mundiais que fez o nome na arte. E hoje eu estou aqui com a secretária da Educação de Tapes, Débora Toledo. E a gente queria conversar então contigo, Débora, pra saber sobre essa importância desse segundo acampamento literário e cultural, essa amostra cultural, e eu gostaria que tu falasse pra gente um pouco dessa importância, que isso é uma coisa que deve sempre prevalecer no âmbito escolar, com as nossas crianças, essa coisa de passar a cultura, de passar a arte. O que tu diria pra nós sobre a importância disso hoje na nossa cidade aqui em Tapes? O que eu posso te dizer? Que hoje a Patrícia e eu e nós estávamos aqui de manhã e a gente estava olhando a praça. Nós acreditamos que a cultura é a única coisa que a cultura, o conhecimento, essa troca é uma coisa que pode mudar a educação, né? E eu acredito, né, que é, como diz Paulo Freire, e eu insisto nisso porque eu acredito muito, Paulo Freire diz que o aluno tem que, o conteúdo, ele tem que interagir com a sua realidade. O que que nós temos ali hoje? Alunos trabalham com trabalhos de ciências, né, que eles, foi da feira lá do Marta, e eles estão fazendo hoje aqui, cada categoria tiveram três finalistas, e esses vieram pra aqui pra passar pelo voto popular, é a primeira vez que a gente o faz. O que que aqueles alunos ali, eles estão socializando com os demais, eles estão trabalhando vocabulário, eles estão articulando, explicando conteúdos, né, então isso não tem, é uma aula muito mais, assim, proveitosa, proveitosa, e ontem o professor Pacheco deixou, na sua fala, deixou, expressou isso, ela tem muito mais sentido do que a sala de aula, porque, não a sala de aula em si, o espaço físico, né, porque a aula aprende em todos os lugares, e esse aprendizado aqui não tem, é uma prática que não tem outra que supere, então, isso é o que nós acreditamos, e eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer o aluno se tornar protagonista da sua história. Amanhã nós teremos aqui, à tarde, alunos com caixas de lambi-lambi. O Anderson, da Trupe de Trapo, ele ministrou uma oficina, e os alunos fizeram. Eles já estiveram na Feira do Livro, em Porto Alegre, e eles criaram as suas caixas, a sua história daquela caixa. Também teremos amanhã um hip-hop aqui, que alguns alunos participaram. Então, o que é isso? É o aluno se tornando protagonista, né, em vez de nós termos aqui vários, e no sábado eles estarão aqui também com os caixeiros, que vem um grupo de caixeiros, então eles estão interagindo, e tu olha o aprendizado dessas crianças, né. Débora, com todo esse caos que a gente viu acontecer esse ano no país, a gente está vendo aí professores sendo agredidos em sala de aula, é uma coisa que a gente é triste, né, vocês que já tem cancha nesse âmbito pedagógico, o que que você, o que que tu me diria, essa parte de arte, ela consegue despertar no aluno, assim, uma coisa que vem de dentro, e que possa até, quem sabe, fazer uma diferença nisso dentro de sala de aula? Com certeza. Não sei se vocês já tiveram no Pequeno Artista ali. Vocês viram ali a forma como os alunos expressaram o que eles estão sentindo hoje? Tem obras ali que são extremamente, elas expressam o sentimento deles. Tem uma obra que me tocou muito, que era, como é que é, a refeição dos... Eu não lembro. Mas eram pessoas, né, ele retrata muito bem a fome, o que as pessoas almejam. Outros lá, na obra, expressavam o cenário político que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, outros expressavam o que eles veem da questão da vaidade, né, então ali, extremamente, tá expresso e tu tem como expressar o que tu tá, nada mais... Não é porque foi um desenho, mas o desenho fala por si, né, então, com certeza. Debra, eu gostaria de agradecer a tua entrevista, gostaria de parabenizar a Secretaria da Educação e a toda a Prefeitura Municipal por esse baita evento, que eu acho que esse é o caminho, não acho, até tenho certeza que esse é o caminho pra gente poder mudar a nossa sociedade, plantar essa semente desde agora, pra poder colher bons frutos no futuro. E a gente olhando, como tu falaste ali sobre as obras, a gente olhando o que é o desenho, a gente sabe o que a criança tá expressando, a gente sabe o que o artista tá expressando. Então, vale lembrar pras crianças aí que Michelangelo, Donatello, Leonardo e o Rafael não são simples tatarugas ninjas, sim, foram grandes artistas. Então, tá aí onde começa a pesquisa, tá aí onde vocês devem saber, criançada, e tentar mostrar o que vocês sabem pra gente e pros próprios professores saberem o que vocês têm pra nos mostrar. Debra? Eu também tenho, só pra cumprimentar, nós temos também aqui o nosso artista que tem a exposição, que fica o convite pra comunidade, né, o nosso artista local, que é o Silvio Rebelo. Então, acho que ele também é um inspirador da arte na cidade, tanto que a gente, os espaços estão, hoje a gente tá criando, acho que uma identificação da cidade, né. Então, acho que a gente também, Tapes é uma cidade que tem muitos artistas. Aqui, a arte em Tapes, ela é pulsante, assim, tava meio adormecido, mas a gente espera que isso, assim, desperte de uma forma que, grandiosa, né, acredito que tá despertando. Bacana, obrigado, Débora, pra nossa entrevista, parabéns por tudo. E eu estou aqui com o Alexandre Fávero, que fez toda a decoração, a organização da obra do homenageado Silvio Rebelo. E vai falar um pouco pra nós aqui, sobre um esboço aqui que ele está fazendo sobre as obras do Silvio. Alexandre, como é pra ti e o que tu tá achando desse evento aí, Tapes, aí, desse acampamento literário e cultural? Esse evento aqui é um evento muito importante pra cidade, pro cidadão tapense, porque é uma maneira de se encontrar com a arte, com a cultura, com as pessoas e a gente ter um lado mais humano da vida. Então, a praça, esse lugar de encontro, de passagem de todos, é fundamental. Essa exposição que homenageia o Silvio Rebelo é uma forma de a gente construir significado e valor daquilo que faz parte da cultura local. Então, a gente tem o grafite na parte externa do prédio, a gente tem a exposição lá dentro, a gente tem um documentário agora de uma parte da obra do Silvio Rebelo e isso é o que faz essa construção acontecer e essas crianças que estão circulando por aqui entenderem o papel da arte. No teu ponto de vista, essa arte, o que a gente tá vendo aqui, isso vai ter uma grande influência pras crianças. A gente sabe que é muito importante, que nem a prefeitura investiu nesse espaço, investiu em tudo isso pra acontecer. Do teu ponto de vista, qual é a importância disso pra sociedade hoje que vive um mundo tão cruel entre guerras verbais, na escola, agredindo professores? Qual a importância da arte hoje nesse âmbito? Olha, eu diria que a arte, ela tem um papel tão importante quanto a religião, quanto o time de coração que o torcedor torce, o político, o partido político. A arte, ela é universal. Onde quer que tu vá, tu vai poder ouvir música, tu vai poder ver uma obra de arte, uma pintura, uma dança, uma poesia ouvida, declamada. Então a arte, ela consegue percorrer todos os cantos do mundo e trazer a identidade do povo. Isso que é o mais interessante. A gente não precisa importar a cultura de fora. A gente precisa olhar o valor da cultura local e mostrar isso pras pessoas. formar um cidadão que aprecie a arte é uma coisa muito fácil, mas está cada vez mais difícil. E é esse o papel que a Secretaria de Educação tem aqui, que é muito potente, muito forte, reconhecido. Ontem a gente teve aqui uma palestra de um grande pensador da educação. Então o TAP está conectado com o que tem de melhor no mundo. E Silvio Rebelo, a arte dele, dos TAPs, é uma coisa que é o grande valor dessa cidade aqui. E a gente tem que ter mais isso, tem que ter mais artistas. Tu, como cenógrafo, tu diria que a arte, por exemplo, a pintura, a música, tudo que abrange a arte, tu diria que ela é um dom humano ou ela é uma coisa espiritual? Ela tem um pouco de tudo. Ela precisa ter um pouco de técnica, precisa ter um pouco de sabedoria, de conhecimentos transversais, de espiritualidade, de bom humor, de drama. Tudo isso está envolvido na arte. E cada um pode explorar do jeito que quiser. Aí é que está a inspiração. A inspiração é trabalhar, é poder ter a capacidade de se exercitar sem medo de errar. Quanto mais se erra na arte, mais bonito fica. E isso é muito legal. Bacana, Alexandre. Muito obrigado pela tua entrevista. Muito obrigado por poder fazer parte da nossa cidade aqui. Poder fazer parte de passar isso aí para essa criançada. Tá bom? Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Valeu, Lagoa TV. Eu espero que a gente continue cobrindo essas maravilhas que tem aqui na cidade de Itapes. Valeu! Toca pra diante, India da Buena!